fala galera palio 2015 2015 modelo 2016 vai dar pra ver aí mas 64 quilômetros sem combustível você vê aqui o nicho montando o sonzão por cara aqui trouxe a confiança pra gente mexer no carro dele aqui vamos montar o sonzinho e colocar pra ver esse carro não vem preparado pra som é tem que passar tudo fiação é chato né fiat faz um carro te cobra uma grana e não deixa ele nem preparado pra som é ele vem com a alimentação aqui possam alimentação vem mas não venho tem que passar tudo né ele não não vem ele não é para ele não é preparado assim só o 12 volts aí no caso né só alimentação beleza vamos dar um grau aqui daqui a pouco a gente volta é uma coisa que chamou atenção é bateria de 50 amperes pro esse motor 1.0 é legal na caixa aqui acredito que caiu ainda uma de 60 então pra quem gosta de de sonzeira mesmo esse aqui vai montar um som simples mas pra quem gosta de sonsão dá até pra colocar bateria um pouquinho maior a fiat deu uma caprichadinha nesse carro aqui eu gostei sinceramente não gosto muito de carro da fiat mas eu gostei e aí nicolas cabacinho zeradinho falante de quantas polegadas vai aí na verdade ele usa de 5 e 5 mas cabe o de 6 né com adaptador no novinha é isso aí daqui a pouco tá tocando bicho aqui ó atenção aí ó é agora proprietário do palha além de andar com carro zero quilômetro vai poder curtir um somzinho Só um pagodão rodando aí O Nicolas que gosta, pagodeiro aí Não curte um pagode? Não muito Olha os detalhes way no banco Curti O cara tá caprichando um pouquinho Mas quem sabe não melhora esses carros novos, né? É isso aí Entrou mudo, saiu falando Abraço, galera